Com a graça de Deus declara aberta a sessão Ouvir o vereador testo para fazer a leitura da Bíblia Tudo se coloque de pé A praça de Deus se encontra em Mateus em Lucas capítulo 10 versículo 25 ao 27 Eis que se levantou um certo doutor da lei tendo-o com Jesus e disse Mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? E disse-lhe Jesus O que está escrito na lei? Como se lê? E respondeu-lhe Jesus Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo Amém Convido o doutor Piasco a fazer a chamada do vereador Boa tarde a todos Atendendo a solicitação do Senhor Presidente vamos perceber a chamada dos vereadores para a sessão de hoje Alguém da Silva Santos Bruno Dester Silva Daniel Póquio Gomes José Miguel Adriano Marchantilou do André Fontão da Cruz da Sessão Amarco de Louradiza do Sérgio de Goiordão e do Jesus de Faleia Terço de Jornalcópolis Presente pelo vereador seu presidente Dando início aos trabalhos de hoje Nós gostaríamos de parabenizar Todas as professoras e professores do município Presidente Kenyon Dia de hoje dedicado ao dia do professor Em nome da mesa diretora da Câmara Municipal E os demais membros, os senhores vereadores, colegas de trabalho Nós enaltecemos o dia de hoje Significativo para todo mestre, para todo educador Nossos parabéns aos professores do município Presidente Kenyon Leitura das correspondências do município Presidente Oficio número 10 de 2015 Presidente Kenyon, 13 de outubro de 2015 A Câmara de Vereadores do Presidente Kenyon Ao Presidente da Câmara O senhor já se fala no abril Oficio 10 de 2015 A Câmara de Dirigentes Logistas do Presidente Kenyon Vem por meio deste solicitar o espaço da Câmara de Vereadores Para uma reunião com seus associados Com o objetivo de debater seu planejamento estratégico Através da realização de um workshop com o apoio da DVF Consultoria Dia 21 de outubro de 2015 Quarta-feira Período das 18 às 22 horas Aguardamos a validação do pedido Luciana da Silva Em nome da Câmara de Dirigentes Logistas do Presidente Kenyon Oficio 50 de 2015 Presidente Kenyon, 16 de outubro de 2015 A vice-presidenta do senhor Jaspar Marmila Batista Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kenyon Em resposta ao vosso ofício Câmara Municipal nº 147-2015 Protocolado sobre o nº 15-374-2015 Informamos que atualizamos as declarações de grau de parentesco E que os servidores que encontraram-se em desacordo Com a súmula vinculante 13 Estão sendo todos exonerados Informamos ainda Que o servidor José Alonso Número Espalho Exerce função de chefe de gabinete Conforme o decreto nº 4377-2015 Atenciosamente, Rosângela Lívio Guiço Diretor-Geral de Recursos Humanos Oficio 111-2015 Presidente Kenyon, 13 de outubro de 2015 Da Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kenyon A Câmara Municipal de Presidente Kenyon Em atenção ao ofício 0622-2007 Pedido pela Procuradoria da República Do município de Cachoeira, PBI Tendo como Procurador da República Carlos Fernando Mazou Envie a vossa senhoria Vista dos beneficiários do programa Bolsa Família Dos meses de maio, junho e julho de 2015 Para ser afixada no prêmio da Câmara Atenciosamente, Ricardo Vasconcelos Cordeiro Secretário do Ministério da Assistência Social A relação dos beneficiários Do sistema Do programa Bolsa Família Se corta anexa Que é o ofício A disposição Dos senhores vereadores Ou quem deles quiser fazer uso Vou apresentar-se aqui, senhor presidente As indicações dos senhores vereadores Indicação de número 67-2015 Da autoria do vereador Doutor Leifontão da Cruz Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal Que adote as medidas necessárias Para a implantação de uma unidade de saúde Itinerante Para atendimento de comunidades Que ainda não disponham de serviço próprio de saúde Considerando a importância do programa saúde na família Para a prevenção e tratamento de enfermidades Levando melhores condições de saúde a toda a população Sobretudo a mais carente Considerando que algumas comunidades Na região da Praia das Deras Não possuem serviço de saúde próprio Tendo os moradores que se deslocarem por quilômetros Para receber atendimento médico Sendo que a dificuldade com o transporte No horário de marcação de consultas e exames Tem impedido o acesso da população Indicação das comunidades mais distantes Aos serviços básicos de saúde indica Que sejam adotadas as medidas necessárias Para a implantação de unidade móvel de saúde Para atendimento de comunidades mais distantes Que não tenha custo de saúde fixo Como é o caso da comunidade de Praia das Deras É o que indica o vereador Doutor Leifontão da Cruz Indicação de número 68 de 2015 Também do vereador Doutor Leifontão da Cruz Indica a excelência de história prefeita municipal Que adote as medidas necessárias Para a instalação de iluminação No campo de futebol De Santo Eduardo Considerando a importância da prática esportiva Para a saúde e bem-estar da população Sendo o esporte uma opção de vazio Para crianças, jovens e adultos Contribuindo para uma melhor qualidade de vida Considerando que o campo de futebol Localizado na comunidade de Santo Eduardo Deste município É de grande importância Para a população Incentivando a prática esportiva E a interação social dos moradores Considerando, no entanto Que o referido do campo de futebol Não possui iluminação adequada O que não permite a realização de jogos E eventos no período da noite Propiciando ainda A criminalidade do local Indica Que sejam adotadas as medidas necessárias Para a instalação de iluminação adequada No campo de futebol Da comunidade de Santo Eduardo Neste município de Rio de Janeiro É o que indica o vereador Doutor Leifontão Doutor Leifontão da Cruz Indicação de número 69 do Rio de Janeiro Também do vereador Doutor Leifontão da Cruz Indica excelente A senhora prefeita municipal Que adote as medidas necessárias Para a instalação de redes de proteção No campo de areia de Santo Eduardo Neste município Considerando a importância da prática esportiva Para a saúde e bem-estar da população Sendo o esporte Com opção de mazer para crianças, jovens e adultos Contribuindo para o melhor guardar de vida Considerando que o campo de areia É localizado na comunidade de Santo Eduardo É de grande importância para a população Incentivando a prática esportiva E a interação social com os moradores Considerando ainda Que o referido campo de areia Não possui redes de proteção O que dificulta a realização de jogos Bem como Permitindo a entrada de animais Como cães e garros Ocasionando risco de doença Para os usuários Indica Que sejam adotadas medidas necessárias Para a instalação de redes de proteção No campo de areia Da comunidade de Santo Eduardo Neste município É o que indica o vereador Torney Fontão da Cruz Indicação de número 70-2015 De autoria do vereador Bruno das Béu Silva Indica excelente Senhora prefeita Municipal Que adote as medidas necessárias Para a concessão de aumento salarial A todos os servidores do município Presente Quero Os servidores públicos São de notória importância Para o desenvolvimento econômico do município São profissionais que dedicam suas vidas Ao servidor público e ao próximo E que portanto Perete um total reconhecimento E valorização por suas funções Contudo a realidade do município O presidente Quero revela Que os funcionários municipais Encontram-se com o seu salário Defasado Com redução de seu valor de compra Recebendo importâncias inferiores ao justo Correspondente à importância de seu trabalho Diante do exposto Indica que sejam adotadas as medidas necessárias Para a concessão de revisão geral anual E também de aumento real salarial Dos vencimentos dos servidores públicos Municipais do presidente Quero Fazendo assim justiça aos mil É o que indica o vereador Brunas Neves Silva Indicação de número 71 do M15 Também de autoria do vereador Brunas Neves Silva Indica a excelentíssima senhora Prefeita municipal Que adote as medidas necessárias Para a concessão de um tipo de alimentação extra Na data de adversário do servidor público Considerando a importância do tipo de alimentação Para a economia familiar Dos servidores públicos Do município de presidente Quero Considerando ainda A importância dos servidores públicos Para o desenvolvimento econômico do município Profissionais que dedicam suas vidas Ao serviço público e ao próximo E que portanto merecem o total reconhecimento E valorização de suas funções Ante o exposto de dica Que sejam adotadas as medidas necessárias Para a concessão de dica de alimentação extra Na data do aniversário de cada servidor público municipal Como medida de valorização Dos referidos serviculares É o que indica o vereador Brunas Neves Silva Indicação de número 72 do M15 Também de autoria do vereador Brunas Neves Silva Indica a excelentista Senhora Prefeita Municipal Para que adote as medidas necessárias Para a construção de pontos de ônibus Nas comunidades do município de presidente Quero Considerando que grande parcela Da população de presidente Quero É usuário do transporte coletivo Sendo ônibus o seu principal direito de transporte Considerando que as paradas de ônibus Antualmente existem nesse município São desprovidas de abrigos adequados Não proporcionando o necessário conforto E a necessária segurança ansiosa Os usuários Indica que sejam implantadas as medidas necessárias Para a construção de pontos de ônibus Nas comunidades do município de presidente Quero Inclusive com a instalação de estruturas cobertas Ascentos e demarcação de locais apropriados Para as paradas Com a estrutura adequada para as pessoas com deficiência Fornecendo-se assim Condições mais dignas de transporte Para a população É o que indica o vereador Bruno das Neves Silva Indicação de número 73-2015 De autoria do vereador Daniel Correio Gomes Indica a esse a letícia A senhora prefeita municipal Que impõe medidas de auxílio aos agricultores Para a recuperação e fortalecimento do solo Após a sede e a praga da lagarta Que acarretaram enorme prejuízo Aos agricultores de presidente Quero Notadamente para os produtores de abacaxi, mandioca, café e cana de açúcar Entre outros gêneros O solo em tais propriedades Restou deveras danificado e fragilizado Assim, mesmo com o plantio de novas sementes Inclusive de outras culturas Ficam reduzidas as chances de uma recuperação rápida e efetiva da produção Faça necessário desta forma A aquisição e distribuição de calcário E de outros insumos e corretivos minerais e orgânicos Capazes de resolver ao solo seu potencial produtivo Proporcionando o estabelecimento em sua normalidade E a reformada da produção agrícola Com consequências positivas Não apenas para os produtores Mas para a economia de nosso município O antigo exposto indica Que sejam adotadas as medidas necessárias Em caráter de urgência Para a aquisição, transporte E a distribuição de calcário E outros insumos e corretivos minerais e orgânicos Para a recomposição do solo E recuperação da produção agrícola No município de Presidente Kemp É o que indica o vereador Daniel Koppi Gomes Senhor Presidente, encerrado aqui Pequenos expedientes Nós vamos fazer a leitura Para o expediente O vereador deseja se manifestar O vereador deseja se manifestar Eu gostaria A palavra O vereador deseja se manifestar 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 Bom, boa tarde a todos Presidente, aos colegas Por presentes Quintos assistem de casa Procurando ser sucinto Vou direto ao assunto Na sessão anterior Eu deixei claro meu posicionamento Contra a aprovação da ato em questão Da 29ª sessão ordinária E disse que hoje eu traria aqui o motivo Pedir que as atas fossem redigidas Exatamente de acordo com o que acontece nas sessões Então eu vou explicar aqui Para justificar Minha atitude, meu motivo O motivo é o voto contrário A aprovação daquela ato em questão Naquela ato em questão Houve uma Houve um Uma divergência de opiniões entre o presidente E este vereador E o Gustavo Em determinado ponto desse diálogo Uma fala minha não foi colocada em ar Então, na página 17 Se olharmos na TV Câmara A exatamente uma hora e 42 minutos Daquela sessão Vocês podem ir lá Ver que o vereador, o presidente Jacimar Ele usa a palavra E eu digo no meu microfone Que eu não quero participar das coisas boas Que vocês ponham lá E isso não foi colocado na ata Da 29ª sessão ordinária Está meio ruim Mas se abrir lá no CNPK No site da TV Câmara Vai dar para todo mundo ver Nem mais de boa Justificando Eu simplesmente disse Durante a sessão Nessa minha fala Que eu não queria participar das coisas boas Que então o vereador presidente Disse que ia pegar no executivo E isso não foi colocado aqui na ata Então Que fique registrado aqui A minha justificativa Nessa ata de hoje Ou por que eu fui contra E hoje Mais uma vez Eu vou ser contra A aprovação da ata Que me foi entregue Em instantes antes E qual coisa boa Que você fala Assim por exemplo Qual coisa boa Eu queria que você respondesse As coisas boas Que as coisas Tem que ser Tem que ter nome Qual coisa boa Que você fala Presidente Eu não posso falar De um presente Como um parque cilio Você chegou aí E citou Que tem alguém Negociando a Pesta Losa É quem que está Negociando a Pesta Losa Esse alguém Tem que ter nome Se tem coisa boa Você tem que falar As coisas boas É igual Quem é o fulano Que está negociando A Pesta Losa Esse homem Não tem nome não Porque ali Eu acho que tem Nove vereadores Aí que coisa boa Que a gente vai ganhar lá Senhor presidente Eu gostaria De render um trecho aqui Eu queria encerrar Esse assunto Desagradável Constrangedor Vergonhoso Mas infelizmente Vossa excelência Quer estender Vamos estender Um pouquinho Vossa excelência Nessa mesma Página 17 Desta sessão De número 29 Disse lá Eu só uso Microfone Para falar a verdade Isso na fala Que antecedeu A fala do presidente Que disse Porque eu vou Lá Tentar pegar Coisa boa Não vou pegar Coisa ruim Não Senhor presidente Eu queria Se houvesse a possibilidade De a gente Eu só trouxe Esse assunto aqui à tona Porque eu falei Que eu ia trazer E eu tinha que provar Eu tinha que argumentar Sustentar o que eu disse Eu só queria Que tivesse sido Colocado na ata A minha fala Eu não quero participar Eu não quero participar Das coisas boas Que estão pegando lá Não colocar Então Eu não estou aqui Eu não estou aqui Presidente Para discutir O mérito das coisas boas Até mesmo porque Eu não sei Você tem que explicar Essas coisas boas Presidente Eu tenho que explicar O que eu falo O que vossa excelência fala Explique vossa excelência Você tem que explicar Assim É quem Que É quem Que está negociando A presta loja Você não falou Então Vou pegar o vídeo Da fita E você explica É quem Que está negociando Que coisa boa É quem Que pega as coisas boas Você tem que explicar É quem Porque se não Se você não explicar É quem Como que eu vou saber É quem Você explicou aqui Que tem uma pessoa Que foi no posto de saúde E ia marcar o dentista Para Para dezembro Como que eu vou adivinhar É quem essa pessoa Eu não tenho como adivinhar Eu não sou Adivinhando Então se você falar O nome da pessoa É fulano Aí Eu acho que os nove vereadores Os sete vereadores Estão em ponto de chegar lá Vão corrigir o que está errado É quem é esse Intermediário Da peça bosta Nós temos que Você chama ele Aqui na câmara E vamos agir Dentro da lei Porque ninguém Pode intermediar Nada De prefeitura Não Mas se eu chegar aqui E falar fulano Mas fulano Vai ter que ter um nome Não adianta Eu falar que é fulano Que é ciclano Se eu não tenho um nome Aí eu chegar lá No promotor E eu falar assim Doutor Fulano Mas que fulano Presidente Então O novo colega Vereador Na sua fala aí Gostaria que você repetisse Como você usou A sua expressão Que falando assim Você falou vocês Ou você Põe coisas boas lá Fulano Você usou Só um instante O presidente disse Porque eu vou lá Tentar pegar coisa boa Não vou lá pegar coisa ruim O que eu disse Vereador Dori Esse é todo o meu questionamento Todo o meu Aquela 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 Aquele diálogo Áspero Que nós tivemos Aqui naquela sessão Foi justamente por isso O que eu disse Não veio para a ata Nem você E nem vocês O que eu estou discutindo É isso Não veio nada para a ata Está lá na TV Câmara Mas não está na ata O que eu estou discutindo É isso Não veio para a ata A minha fala Não veio para a ata Por isso que eu questionei E pedi que a minha fala Fosse colocada Exatamente Até mesmo porque É plausível O questionamento do vereador Para um vereador Se sentir ofendido Ele tem que correr Atrás dele O vereador Quando me ofendeu Eu acho que Eu devo processá-lo E assim faça Se eu cometi Alguma equipe Se eu ofendi Ou se eu Extrapolei Na minha fala Eu comprometi A índole O trabalho do vereador De direito Só que tem que vir aqui Para a ata E não veio É isso Que eu estou pedindo Que se faça Vereador A única parte Que me interessa É só saber Esse pontinho Obrigado Obrigado Vereador Se me permite Só uma consideração Boa tarde a todos Cumprimentando A palavra Do vereador Eu entendo que Eu só visto Aquilo que cabe em mim Então Aquela pulsa Não serviu pra mim Deixar bem claro Mas pedi Tanto ao vereador Bruno Quanto aos demais Vereadores Que tenham muito cuidado Com o pronunciamento Porque as palavras Não voltam E foi muito bem Considerada a palavra Do vereador Dorley Quando ele questionou Se foi dito Você ou vocês Então Quando coloca no plural Eu estou entendendo Que isso aí está Mesmo que Involuntariamente Está inserindo Os nove vereadores Então Torno a dizer Carapuça Não serviu pra mim Só visto aquilo Que cabe em mim Mas que Tanto pro vereador Bruno Quanto pros demais Vereadores Ele coloca também Inserido Nessa questão Que a gente tenha Cuidado aí Na pronúncia Porque as palavras Não voltam Obrigado Obrigado Eu agradeço O pronunciamento Do vereador E acho que Por aí mesmo A linha de raciocínio A gente tem que olhar Por isso que eu tenho Impedido Que a gente tem um tempo Maior Não só pra apreciar Projeto de lei Mas pra apreciar A própria área De nossa reunião Pra saber se é que Precisa Assinar todos os vereadores Todos os vereadores Então a gente tem que ter tempo Trigésima segunda Chegou instantes antes A minha mão Então vai ser votada hoje Então eu acho que A gente tem que agir Com as possibilidades Mas tem que ter tempo Pra isso Não tem como a gente Ler vinte folhas Em dez minutos E saber o significado De tudo Com felícia Tudo aquilo que está escrito Foi realmente dito Com o barato Com o áudio e vídeo E as coisas São empurradas Pelo abaixo E as vezes Isso é uma pequena fala Olha a importância Da minha fala Que ficou de fora Então isso pode comprometer O mandato De uma pessoa Até mesmo Essa pessoa Por conta de não ter Na ata Essa defesa Ela ser excluída Da vida política Então eu acho que Não é por aí Eu só estou pedindo Que se faça exatamente Eu só levantei Com o questionamento Pra Vossa excelência Saber o que eu estava falando Tomar ciência E pra próxima sessão Não estou aqui Eu entendi Até que tentaram Me colocar contra A nossa servidora Depois eu vou conversar com ela Profissional de primeira linha Minha amiga Diga isso Passar Eles estão passando Eu esclareci aqui O profissional Marquinhos dela Está acima de Em um momento Eu disse que foi Intencional Eu só disse Que estava faltando E estou aqui Provando que estava faltando Então eu tenho que assinar Tenho que ser responsável Pelo que eu digo aqui Se cometer algum crime Durante a minha fala Vou ser processado Vou lá para o fórum Mas tem que estar A minha fala aqui Com a dos outros E a minha não Então me põe de todo mundo Na índice Do jeito que o vereador falou Senão fica difícil Naquela mesma sessão O O O vereador presidente Também me questionou Afirmando que em nenhum momento Eu votei contra A nada do executivo Eu gostaria também de Queria ler um pequeno trecho aqui Da ata Só também para a gente De complementar O que eu debati Na sessão passada A 22ª sessão originária Essa ata Essa sessão foi realizada No dia 9 de julho De 2015 E o que acontece Eu disse assim Vereador Bruno das Neves Silva Esclarecendo ainda Mais Meu posicionamento Não estou preocupado Em trabalho executivo Muito pelo contrário Hoje cedo Na conferência da saúde Olhei para a prefeita Para a mesa Para o público E falei Olhando para eles Que eles Tiveram meu apoio Durante dois anos e meio Sempre fiquei do lado Do município Sempre fiquei do lado Dos projetos Que estão voltados Para melhorar A vida dos munícipes Apoiei o governo Municipal No intuito De reconstruir o município E tirava Daquela zona de conforto A escuridão Mas Acho Que se não conseguimos Separar as coisas Enquanto há tempo Enxergando Que o legislativo Também deveria fazer O seu papel Ao invés de só ficarmos Acariando Porque no final Porque no final Que sofrerás As consequências Somos nós mesmos Respondendo até O crime de omissão Meu objetivo Meu objetivo Já foi concluído Está na arte E tem minha defesa Se lá na frente For chamar Seja no Ministério Público Fórum Polícia Federal Terei meu posicionamento E poderei dizer Que agir diferente Então tenha consciência Tranquila Mesmo com pouco conhecimento Na área jurídica Que estou fazendo O que acho que é certo Como cidadão E estando na função De vereador E fiscalizador E executivo Ficam aqui as minhas palavras E em nome de Jesus Nenhum mal E nenhuma fresta Do inimigo Me atingirá Eu disse essas palavras Nessa minha fala Volto a falar Na Na sessão do dia 9 de julho 22ª sessão ordinária Sessão essa Que nós Tivemos aqui Nesse plenário Uma emenda Uma emenda Em cima da LDO Uma emenda Que votamos favoráveis A emenda Vereador Sérgio Que foi o proponente Vereadora Miri Vereador Albino E vereador do não Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui indagado Que nunca votei contra Eu só estou citando Um exemplo Que eu fui contra Fui contra E continuo sendo contra Da chefe de prânico executivo Porque a gente indica A obra Que falta na comunidade A ação Que tem que ser realizada E nada é feito Não somos respeitados A comunidade Aqui representada Pelos seus vereadores Não é respeitada E o executivo Continua querendo Chega em branco Para quê? Eu falo para quê Seu presidente? Chega em branco Para isso aqui Nós temos Nós temos Que tem responsabilidade Se eu cometo excessos Eu peço Eu já fui processado De vereador Que depois retirou o processo Eu não acerto 100% das vezes Não Eu sou ser humano Eu cometo erros Garanto a vocês Que é com a vontade Com a vontade Insaciável De fazer coisa boa E levar Para o povo Uma coisa boa Posso cometer Quívocos e erros Mas Em nenhum momento Eu disse aqui Que eu sou perfeito Não E eu vou dizer aqui Fui contra Por quê? Da chefe de branco Executivo É Sou presidente Eu tenho aqui Eu vou falar aqui Da tabela FIP De van Zero quilômetro Zero quilômetro No valor Médio De 127.791 reais Isso era zero Para a prefeitura adquirir Nós temos Diversos Eu disse aqui Na sessão passada Carros loucados Carros utilitários De passeio Veículos De transporte coletivo Incluindo vans E ônibus E disse Uma palavra Até muito forte Que é a farra Da locação Virou a casa Da mãe Joana É um oba-oba Generalizado E agora A prefeitura É como se já Não tivesse Bom Esse mau uso Do dinheiro Esse esbanjamento De dinheiro Jogado Na lata Tudo lixo Como se dinheiro De quente Desse árvore Eu digo Uma hora Vai acabar Não tem responsabilidade Van que custe 127.000 Zero Mas que usar As nossas Que estão atendendo O nosso povo Aqui é usada Não é zero Não é usada Na concessionária Ela custa De 70 a 90 mil Isso para a prefeitura Comprar A prefeitura Paga mais de 100 mil reais De aluguel Por ano Aí eu pergunto Existe responsabilidade Com o dinheiro Do povo? E eu tive Que ouvir Aquele dia Ouvir Como se fosse Um 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 Afago De ponta No meu ouvido Batido Na marreta Uma pergunta Daquelas Que o vereador Não Qual foi o dia Que você gostou Alguma coisa Executivo Eu liado Aqui para deixar Bem claro Dois anos E meio Trabalhei Como coluna Do executivo Dando suporte Para quê? Para ver se a gente Tirava o município Do buraco Dois anos E meio Agora Alugar a van Por mais de 100 mil por mês Sendo que daria Para comprar ela E acabar A despesa Eu acho Que fica Mais do que provado Para quem elegeu E para toda a população Por quê? Por que Eu não Eu acho que você Está equivocado Falar que uma van É 100 mil reais por mês Aí você está dando De pronto Para nós Tudo aqui É por ano É por ano O contrato É anual 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 Agora se for por mês Aí nós estamos Mas eu vou respeitar Se Vossa Excelência E outros também acharem Que pagar um aluguel De 111 mil por ano É um preço bom Sendo que a gente Poderia adquirir E ter essa van Como patrimônio nosso Para sempre Se isso está certo Se isso está certo Tem que respeitar Porque Cada um faz o que quer E o que acha certo Eu acho que eu só queria Justificar Meu posicionamento Dar muito Com o posicionamento Com relação a E dizer E dizer Que aquele dia O senhor disse Sair sentado Nessa mesa Com relação O vereador Não O senhor ficou muito triste Que eu fui no jornal E coloquei o nome Vossa Excelência Eu quero que o senhor Leia a matéria Mais uma vez Daquele jornal Sobre que eu tive Que me respeitar O senhor como pessoa Eu fiquei Extremamente Magoado Com a Com a falta De sabedoria De Vossa Excelência Porque em nenhum momento Naquele jornal Eu falei Do Jacimar Filho Do Jacimar Esposo Do Jacimar Pai Do Jacimar Morador Isso não Eu falei Presidente da Câmara Isso eu tenho Que continuar Questionando E falando Enquanto a gente Ele vai mandar Agora a pessoa De quem me ofendir Se ofendir Alguém te mostra Que eu vou fazer A reparação Devida Você já me falou A seio Do Presidente da Câmara Mas quando eu te fiz A pergunta Você andou Com o carro Dos 60 dias Dirigindo o carro dele Para baixo Para cima E você já me viu Quando eu perguntei Você viu eu dirigindo O carro dele Você já me viu O carro dele E você dirigiu O carro dele Era porque Ele te emprestou Ele te deu Porque você não botou Então se você quer Falar que eu faço Sansei Você tem que falar A realidade Eu não estou nem aí Quando eu cerro Do Presidente Se eu faço Sansei Você fazia pior Que você dirigiu O carro dele Ficou uns cofetadinhos Com o carro dele Aí estava Andando Poxa Você já me viu Em carro de prefeitura Junto com ele Você nunca me viu Então pelo amor de Deus Vossa Excelência Eu pedi Para usar Se vossa Excelência Você já dirigiu O carro dele Ou não É mentira A mim Vossa Excelência Está me interrompendo Estou falando É verdade Estou falando É verdade Se é mentira O que eu estou falando Você me processa Se você dirigiu O carro dele Mais 60 dias Para baixo Para cima Vossa Excelência Nesse dia Da Da emenda Que nós fizemos Vossa Excelência Antes da sessão Me chamou ali Para me intimidar Perguntando Se eu ia votar Contra Alguma coisa De motivo Se vossa Excelência Quiser negar Direito Você tem prova Quem bateu Aquele carro Da prefeitura Lá Quem bateu Aquele carro Que bateu O carro Quem prova O carro Da prefeitura Dentro Da sala Lá Do transporte Agora Vossa Excelência Me instigou E eu acho Que eu vou Eu vou pedir Para vossa Excelência Agora vai ter que provar É Quem bateu Quem falou o carro lá É Vossa Excelência Isso está gravado Pode gravar Quem pegou o carro E capotou Ali na via São Paulinho Eu acho Que agora Vossa Excelência Acho É Assim mesmo Quem é a pessoa Da presta loja Vamos botar o Paulo Que está negociando A presta loja Vou chamar a senhora A vetrana aqui E você vai ter que responder Quem está negociando É quem A presta loja Está sendo negociada Então vamos botar Esse item No Rio Quantas vezes Você andou de carro Só correndo os outros E carro da prefeitura Que pegava lá É só provar Que eu sentia até motorista Rapaz Vossa Excelência Me surpreende Tamanha vontade Né Né O vigor Nas palavras Defender O executivo Eu estou defendendo O executivo Estou me defendendo Estou me defendendo Eu fico satisfeito Acho que democracia Se faz assim Que dentro O executivo Cada um defende Eles que se defendem Eles que se defendem Eu estou me defendendo Como cita meu nome Eu me defendo Que eu tenho minha mão limpa Portanto eu tenho minhas mãos limpa Então o senhor não tem que temer Seu presidente Eu tenho minha mão limpa Por que o senhor está nervoso Eu estou me defendendo Você vai para um jornal E coloca meu nome Mas só você chega perto de mim Eu posso terminar Posso encerrar Posso encerrar Posso encerrar Posso encerrar Posso encerrar Posso encerrar Você não tem coragem De explicar Para nós Quem negociou a presta-voz Fica no ar Pergunta para nós Todo mundo Para o vereador Eu acho que todos os vereadores Gostariam de saber Quem está negociando a presta-voz É todo um tipo Daniel Só deixa eu concluir Por favor Eu vou encerrar Eu só queria pedir Senhor presidente E vereador Bruno Com a sua quiescência Que a gente respeitar Essa população Respeitar essas pessoas Que estão nos acompanhando Na internet Eu acho que se há Alguma diferença Entre vereador E outro vereador Eu acho que não vai adiantar Já está ficando cansativo Exaustivo O caminho que tem tomado As nossas sessões Eu acho que os nossos ouvidos Merecem respeito Então que a gente pudesse Usar a tribuna da Câmara Usar o microfone Dessa Casa de Leis Para defender o interesse Da população Defender o interesse De Kennedy Respeito a opinião De todos os vereadores Mais uma vez Eu agradeço Vereador Não só tem o sentido do tempo Desculpa Ele até ter forçado Esse tempo Mas que a gente Evitasse esse tipo De situação Está se tornando Chato Está se tornando Desrespeitoso Tem uma sessão aqui Que três vereadores Se levantaram e foram embora A gente tem tido dificuldade Para atrair a população Para participar Dos nossos trabalhos Eu peço Só nessa palavra Que a gente possa mudar O rumo Se alguém tem Alguma coisa a pagar E se eu souber Eu vou processar Acho que é justiça Acho que essa Casa de Leis Prolongando Não Mas eu estou sendo Interrompido Eu só queria explicar O porquê da ata Sentar no meu lugar E fazer o meu trabalho De vereador Mas só que Não me deixo falar Eu não me lembro De ter interrompido ninguém Mas tudo bem E só para fechar Presidente Com relação O senhor pode negar Mas nesse dia O senhor tentou Me intimidar Eu vou votar a favor Contra o que eu achar Que é certo Que é errado Não está dando certo Essa coação Você tem uma prova Você tem uma prova Você tem uma prova Contra a ação do senhor Isso é questão de honra O homem assume o que faz O homem assume o que faz Você quer assumir mesmo Você não está assumindo Naquela semana O senhor chegou ali Eu estava ali No estacionamento E o senhor disse Por que você botou Meu nome no jornal Comigo um negócio Na porrada No estilo Eu deveria Seu presidente Ter registrado Um boletinho de ocorrência Por ameaça Não fiz Justamente porque Eu disse aqui Que eu sou da paz Você me estimou aí O senhor presidente Ele falou até dizer O homem é o homem O homem que fala Se vossa excelência Quiser negar Pode negar Só que Aquele que tudo vê Viu e presenciou E como eu só disse O senhor disse Que tem as mãos livres Então você não tem Não tem nada a temer Eu não estou nem aí Que você fala Problema seu Com o executivo É problema seu Você resolve Seu problema Com o executivo Se você tem problema Com o Zé Augusto Você resolve Seu problema Com o Zé Augusto Agora eu acho Que nós estamos aqui Para respeitar um outro Afinal nós estamos Vereadores Todo mundo é igual um outro Eu jamais vou atingir Um vereador Que se você quer atingir O Zé Augusto É problema seu Se você quer atingir O executivo É problema seu Eu gostaria de agradecer E pedir desculpas Por ter prolongado Dizer que eu vou continuar Serviço da população Defendendo os interesses Do povo Para que eu exigente O respeito Direito do povo Coisa que não está acontecendo E ainda que eu tenha Resistência aqui dentro De vereador Ou de mais de um Que defender Que nós estamos defendendo Querendo que a população Aplauda O que está sendo feito Eu vou respeitar A opinião do vereador Mas eu vou continuar Comprestando tudo Que eu achar que é Agradeço ao presidente Que ele deixou De usar o tribuno Agradeço aos novos Colegas vereadores E pedi Ao meu querido Deus Que me proteja Que me abençoe E que continue Dando coragem Porque ele tem que ter coragem A luta aqui É ferrenha O inimigo É grande E não está sozinho Mas No final Vem sempre vence Ou eu vou ser Vergonhado No final do meu mandato Ou Outros serão Envergonhados Mas alguém vai ser Envergonhado Porque não existe Pus verdade Só existe uma E essa verdade Vai vir à tona Aí o povo De quem vai saber Quem tem mão limpa E quem não tem Obrigado 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 Sr. Presidente Eu queria cumprimentar A mesa Novos colegas O presidente E dizer o senhor Eu vou ter que me retirar Daqui a alguns minutos Que eu tenha um compromisso Antes das considerações finais Mas eu também Não poderia De deixar De falar Sobre alguns projetos Que estão em pauta Na sessão de hoje Como Ampliando O quantitativo De monitor de transporte E monitor de informática Esse projeto Que eu recebo hoje É um projeto De grande importância Também As meninas Estão aí presentes Em nome das monitoras Presentes Queria cumprimentar todas E Outro Outro projeto Também É o crédito adicional São dois créditos Adicionais Que estão sendo pedido Com relação A implantação Do Do vale Transporte Para as pessoas Que trabalham Fora Então Queria deixar Os parabéns Executivo Por essa iniciativa Esse projeto Foi aprovado Por essa casa Na sessão No ano passado É o programa De transporte Para o emprego É um É um Belo projeto Que vai atender Aquelas pessoas Que trabalham Fora E vão ter direito Ao passe E a outra E a outra A abertura De crédito adicional Também É com relação A implantação Da melhoria Da qualidade De energia Elétrica Rural É o nosso Amigo Jota F Está aí Uma pessoa Estava Né Que tem Dada a frente Lá na Secretaria De obras Com relação A ampliação E implantação Desses sistemas De energia rural Os projetos Importantes E tem um Natal também Premiado Também Que vai ser Sorteado O projeto Vai ser Vido Né E na próxima Semana As condições Vão dar Os pareceres E no final Do ano Sorteio De um carro E de uma moto Zero quilômetro Para as pessoas Que compraram Investido no comércio Do nosso município E não poderia também Deixar aqui De agradecer E dar os parabéns A todas as professoras Da rede municipal Estadual As professoras Que trabalham No nosso município Que dedicam A sua vida No ensino Dos nossos filhos Aqui No município De Presidente Kennedy Em nome delas Eu queria Saudar A nossa amiga Vereadora Professora José Lee Parabéns Gil Pelo dia Pelo seu dia De hoje E meu muito obrigado Presidente Com a palavra Do Tobias Dando prosseguimento Aos trabalhos Da sessão De hoje Eu vou pedir Permissão Para iniciar A palma De apresentação Leitura Dos projetos Do ex-incorso Da volta Quanto A lista Estandarizadas Da Câmara Por determinação Da mesa Diretora Nós Vocês Observaram Tem uma pequena Modificação Nós colocamos As atas A disposição Dos senhores vereadores Recebadas Inclusive Os vereadores Os vereadores Terão Até a próxima sessão Para analisar As atas Nas próximas sessões Serão Levadas A discussão E votação Hoje Então Não teremos Pela Pela ótima Pela ótima Pela ótima Pela ótima Pela ótima Pela ótima O senhor disse Aí que por determinação Da mesa Diretora Por determinação Do presidência Ah Não porque Eu passo parte Da mesa E não sabia Não tinha sido Mas essa Determinação Não precisa nem Ser da mesa Diretora Foi uma determinação Até Do jurídico Também Que nós Em função Dos incidências Resolvemos Aplicar Aqui também O juvento interno Vamos colocar Na disposição Do senhor Vereador Dar um espaço Até a próxima sessão Para que eles Observem Analisem A ata E apresentem Durante a semana Qualquer tipo De alteração Que se fizer necessário E elas serão Colocadas Na discussão E votação Na próxima sessão Ok Ok A ata Da vigésima Da trigésima Segunda Sessão Ordinária E terceira Final Tantil Da câmara Analisada Dia 8 De outubro 2015 Ficará A disposição Do senhor Vereador Até a próxima sessão Na próxima sessão Vai a discussão Em votação Apresento a seguir O projeto de lei Número 79 Do E.B. 15 Antes ainda Seu presidente Eu gostaria de lembrar O plenário Dessa casa de lei Que nós Enfrentamos A leitura Na sessão Próxima Passada Dos tempos Disponível Para os senhores Vereadores Do uso Do grande Expediente Nas considerações Finais Lembro Mais uma vez Os senhores Vereadores Que estão Exigindo A aplicação Do regimento Interno Que o obedeçam Também Ainda Projeto de lei De número 79 E.B. 15 Altera O anexo Da lei Número 1.195 E.B. 15 Ampliando O quantitativo De cargo De monitor De transporte E monitor De informática E da outras Providências De autoria Do poder Executivo Municipal A prefeitura Disponível Presidente Que é um estado De instituição Faça saber Que a Constituição Provo E ela Sanciona A seguinte Lei Artigo 1º Ampli O número De vaga Das funções Temporadas De escritas No anexo 1º Da lei Número 1.195 De 18 De maio De 2015 Passando A contar A crescida Das Quintes Vagas Função Monitor De transporte Vagas 20 Monitor De informática Vagas 12 Artigo 2º As Descrições De correntes Desta lei Correram A conta De dotações Orçamentárias Próprias E do repasse De competição Programas Firmados Com o estado Ou a união Quando For o caso Artigo Municipal E até o ocupação Buscar Concurso Público E como Cadastro De reserva Para substituir Profissionais Afastados Por licença Médica Ressaltamos Ainda Da educação E de 250 Profissionais Do magistério Conforme Discriminado Pela Secretaria Solicitante No processo Administrativo Número 16 979 2015 Na expectativa De que este Seja Acolhido Coloca Presente Proposta A apreciação A apreciação Dessa Rosa Casa Legislativa Requerendo Sua apreciação Em regime De urgência Atenciosamente Amanda Quintar Angel Prefeita Municipal Acoplada O presente Projeto De lei O relatório De estimativo De impacto Orçamentário Financeiro Em atendimento Ao artigo 16 Da lei 111 2000 Foi Solicitado A Por ocasião Da análise Das condições A votação Do presente Projeto De lei Na sessão De hoje Em cumprimento Ao regimento Interno Nós recusamos Ao pedido E Vamos Colocar O presente Projeto De lei À disposição Das condições Para a Emissão Que os respectivos Panecer Somente Após O mesmo Virar De sua Inventação Projeto De lei Nº 80 2015 De autoria Do Poder Executivo Municipal Autoriza O Poder Executivo A realizar Contratação Temporal De pessoal Para atender A Secretaria Municipal De obras E da Outras Providências A prefeita Municipal Do presidente Que é de estado Escrivizando Faz saber Que a Câmara Municipal Aprovou E ela Sanciona A seguinte Lei Artigo 1 Fica o Poder Executivo Autorizado A celebrar Contato Administrativo De prestação De serviço Para admissão Pessoal Para atender Necessidade Temporária Na área De obras De serviço De serviço De serviço dois anos. Para que o segundo prazo de inscrição será de cinco dias úteis. Para que o terceiro, o extrato do edital poderá ser publicado em outra imprensa local ou regional e conterá necessariamente as seguintes informações. Período, local, horário e valor de inscrição quando houver. Artigo terceiro. A remuneração, a cargo horário e as atribuições das funções para o pessoal contratado nos perdo desta lei são as previstas dos planos de carreiras, e salários dos servidores aplicados no que coberna os dispositivos do Estatuto dos Servidores de Públicos Municipais. Parágrafo primeiro. Não se considerarão as vontades da natureza individual dos servidores no abante de cargos tomados como paradigma. Parágrafo primeiro. São as definições das funções das descritas no anel e na lei 1º 1039, 2012. Artigo 4. Aplica-se ao pessoal contratado nos perdoos deveres para eles. São as responsabilidades vigentes para os servidores públicos, integrantes do órgão, que forem subordinados. E as descritas na lei complementar nº 3.2009. Artigo 5. O contratado em carácia temporária fará justo ao auxílio alimentação dos serviços públicos. Artigo 6. O pessoal contratado nos perdoos desta lei não poderá, primeiro, receber atribuições, funções ou encargos não previstos respectivas de tal no processo seletivo e contrato administrativo. 2. Ser nomeado ou designado, ainda que ativo precário ou em substituição, para o exercício de carga em coabição ou função de confiança. Parágrafo único. A inobservância do discurso deste artigo importará na rescisão do contrato. Artigo 7. O contrato firmado de acordo com esta lei, extinguir-se-á sem direito de indenizações. Primeiro, pelo teto do prazo contratual. Dois, por iniciativa do contratado. Três, por conveniência da administração. Quarto, quando o contratado incorrer em falta disciplinar ou sofrer duas advertências. Quinto, com o provimento da vaca em decorrência de concurso público, de ingresso ou remoção ou do retorno do titular ao cargo. Parágrafo 1º. Ocorrendo o discurso no inciso 1º, a dever do servidor responsável pelo órgão de recursos humanos, a partir da data do teto do contrato, excluir obrigatoriamente o nome do servidor contratado da folha de pagamento do município. Parágrafo 2º. A extinção do contrato, nos casos do inciso 2, será comunicada com a antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo 3º. Os contratos administrativos temporários, firmados em razão de convênio ou outro ajuste similar com entes federais e estaduais, a extinção será automática, sem ônus para a municipalidade, na hipótese de extinção do objeto contratado. Parágrafo 4º. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta lei, serão apuradas mediante sindicato a ser concluído dos mesmos prazos e procedimentos estabelecidos para os servidores efetivos, assegurada ampla defesa o contraditório. Artigo 8º. É vendada a acumulação ilícita de cargos, em prêmios e funções públicas, na forma prevista no artigo 37, inciso 16 e 17 da Constituição Federal. Artigo 9º. Os contratados na forma da presidência de lei serão assegurados no Regime Geral da Previdência Social, conforme o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 10º. Para efeito desta lei, ficam criadas as funções temporárias descritas no anexo, podendo ser utilizadas as funções de cargo por empregos curtos, vagas ou os planos de carreira. Artigo 11º. As despesas decorrentes desta lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias e do repasse de movimentos e outros programas firmados com o Estado da União, quando for o caso. Artigo 10º. Esta lei será recomendada regulamentada no que for necessário e entrará em vigor na data de sua comunicação, revogadas as disposições a encontrá-lo. Presidente, que era 13 de outubro de 2015, manda a Quinta Angel, prefeita municipal. O ADS1. Fala das funções e das vagas. Função, engenheiro civil vaga, uma remuneração R$ 3.342,68, mais auxílio alimentação no valor de R$ 700, carbo horário semanal, 40 horas, escolaridade e titulação, ensino superior completo e registro do órgão de classe. CREA. Atribuições, elaborar e executar o projeto de engenharia no que se refere a estruturas de trevas, pontes e outros afins. Estudar projetos dando o respectivo parecer no que se refere à construção de obras públicas ou particulares. Projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de estradas de vantagem, pontes e matadores, bem como treinagem para irrigações destinadas ao aproveitamento de rios, canais e obras de saneamento urbano e rural. Fiscalizar a construção de edifícios com todas as suas obras complementares. Projetar, dirigir e fiscalizar a construção de obras de calçamento de ruas e logradores públicos. Coordenar e supervisionar a execução de obras. Elaborar projetos hidrossanitários. Efetuar cálculos dos projetos elaborados. Realizar perisque e fazer arbitramento, laudo e parecer sobre assuntos de sua especialidade. executar outras atividades com relato. Anexo apresenta ao projeto de lei o relatório de estimativo de impacto orçamentário financeiro e atendimento ao artigo 16 da Lei Centro 2. Anexo aqui na remuneração e remuneração. O baú do ticket está incorreto. É o licença, se eu não me engano. Pergunta em conhecimento, por favor. Só para pedir para poder estar na coleção. Na coleção. Por favor, faça a observação para que seja feita a coleção. Ok? Bom, senhor presidente. Mensagem de número 55, de 13 de outubro. Proibir que isso foi prevê-lo em novos parlamentares. Pela presente mensagem, encaminhamos a essa igreja que não é municipal, incluindo o projeto de lei, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a Secretaria Municipal de Óbito e da outra providência. O referido projeto justifica-se pela urgente necessidade de profissional técnico para a elaboração de estudo e avaliação de moradia em casas populares, a favor de famílias em vulnerabilidade social. Além da grande demanda de projetos que já se encontram em fase de execução pelos engenheiros já contratados pela Secretaria Municipal de Óbito, conforme esclarecido no processo administrativo nº 16 de outubro, 13 de outubro, 2015. Uma expectativa de que isso seja colhido coloca presente em proposta a apreciação dessa honrosa casa legislativa pensuosamente a manda que está arranjando a prefeita municipal. Também seguirá para as respectivas comissões para a elaboração dos respectivos parecerem. Projeto de lei de 1.81 de 2015 Também de autoria do Poder Executivo Municipal Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município de Presidente que é da outra providência. A prefeita do município de Presidente que é de Estado de Constituição por uso de suas atribuições legais faz sabendo que a Câmara Municipal prova e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado nos termos dos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320,64 a abrir crédito adicional especial ao orçamento do município de Presidente do valor de 100 mil reais para o exercício financeiro em 2015 referente aos recursos orçamentários da Prefeitura Municipal de Presidente para promover a inclusão de projetos e atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme indicado abaixo. Orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social Projeto de Atividade, Implantação e Implementação do Transporte Pro Emprego Secretaria Municipal de Assistência Social Função de Assistência Social Subfunção Transporte Rodoviário Programa Promoção de Emprego e Renda Projeto, Criado, Implantação e Implementação do Transporte Pro Emprego Elemento de Despesa Outro Serviço de Terceira e Pessoa Jurídica Valor, 100 mil reais Fonte de Recurso Correio do Estado Artigo 2º serão utilizados como fonte de recursos para fazer fácil a abertura do crédito especial de critério do artigo 1º deste projeto de lei a anulação do valor de 100 mil reais da seguinte plantação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social Órgão, Secretaria Municipal de Assistência Social Função de Administração Subfunção de Administração Geral Programa Segurança Alimentar e Nutricional Projeto Atividade Estrutura e Manutenção do Programa Produção Releve-se de despesas, material, bem ou serviço para distribuição gratuita valor de 100 mil reais fonte de recurso oito do petróleo Artigo 3º Crédito Adicional Especial Dictada esta vez será aderro do decreto municipal passando a fazer parte do presente PPA do indicador de 2017 assim como da MOA 2015 Artigo 4º Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro a que se refere para o artigo 17 da Lei Complementação 2000 por se tratar de despesas com recursos previstos no orçamento municipal Artigo 5º Artigo 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revolvando-se as disposições em contrário Presidente que é de 6 de outubro de 2015 a manda aqui na região prefeita municipal em sua mensagem da excelente senhora prefeita que é o presidente novos parlamentares da Câmara Municipal pela presente mensagem encaminhamos a essa igreja a Câmara Municipal o imposto projeto de lei que é objetivo abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Presidente para o exercício financeiro de 2015 no valor de 100 mil reais em favor da Secretaria Municipal de Descresce Social Referindo o crédito visa implantar o programa de transporte pró-emprego nos termos da lei nº 142, 2014 que alterou a lei nº 819 a qual o objetivo oferecer o transporte intermunicipal ao município que anedessa economicamente ativo em situação de desemprego e apto a preencher uma vaga de trabalho a fim de oportunizar e ampliar a expectativa de acesso ao mercado de empregos na região sul do estado do Espírito Santo e região norte do estado do Rio de Janeiro na expectativa de que este seja acolhido coloca presente proposta a apreciação da São Rosa Casa Legislativa requerendo apreciação em regime de urgência atenciosamente a nome da equipe da região prefeita principal da mesma forma o presidente do projeto de lei segue para as comissões para a remissão dos respectivos pareceres projeto de lei de número 82 2015 de autoria do poder executivo municipal institui a campanha natal legal premiada com promoção de aumento de arrecadação municipal da outra providência a prefeita municipal de presidente que é de estado do Espírito Santo faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei artigo 1 fica instituída a campanha natal legal premiada através da mobilização de incentivo a emissão de notas e compostos fiscais tendo como consumidor final sempre uma pessoa física e outras ações de apoio artigo 2 a campanha visualmente a arrecadação municipal e consiste na premiação de consumidores de mercadorias e serviços no ano do município de presidente Kennedy artigo 3 a campanha do natal legal premiada será realizada através de uma parceria entre o município de presidente Kennedy e a CDR Câmara de Diretor Logístico de presidente Kennedy podendo receber apoio e parceria de instituições de fomento amigo e pequena empresa parágrafo 1 as empresas interessadas em aderir ao programa de incentivo a emissão de notas e cupons fiscais deverão fazer o cadastramento junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico mediante a assinatura de um termo de comprometimento de participação em ações referentes a esta campanha incluindo capacitações de gestão das próprias empresas com custos de vitreios e outras afins a serem definidas pela organização do evento parágrafo 2 o sistema de premiação será através de cupons as quais deverão ser trocadas junto à Prefeitura Municipal ou nas escolas de ensino fundamental do município mediante a apresentação de nota do cupom fiscal onde a cada R$ 50 do documento fiscal dará direito a um cupom que deverão ser depositadas devidamente preenchido na urna instalada na Praça Manuel Fim Jordão na sede do município parágrafo 3 como forma de incentivo cargo da escola de ensino fundamental e médio de realizar a troca das notas ou cupons fiscais estabelecida no município do presidente realizará o sorteio de um aluno que será premiado com um celular de última geração parágrafo 4 também conforme de incentivo o vendedor balconista da empresa responsável pela venda efetuada que originou o feliz arco sorteado de um dos prédios também será premiado com um celular de última geração artigo 4 a campanha de natal legal premiado será realizada nos últimos meses do ano preferencialmente a outubro a dezembro de 2015 e somente serão trocadas as notas ou cupons fiscais emitidos a partir do lançamento oficial da campanha artigo 5 a apuração dos contemplados será realizada até a noite 30 de dezembro na Praça Manuel Fim Jordão através da retirada aleatória de um cupom para cada prêmio com o encerramento das trocas de cupons na prefeitura e nas escolas às 17 horas do dia do sorteio artigo 6 o custo da campanha incluindo a premiação natal legal premiada será totalmente financiado pelo poder público municipal até o limite de 200 mil reais ficando o poder executivo autorizado a adquirir o carro 0,1.4 uma moto 0,125 cilindrada diversos aparelhos eletro domésticos informáticos de telefonia celular e outros produtos similares conforme definição do plano de campanha a ser elaborado pela comissão de organização do natal legal premiado nomeado por decreto executivo municipal artigo 7 as despesas decorrentes da execução da presente lei decorreram por conta das notações consignadas na secretaria municipal da fazenda e serão suplementadas se necessário artigo 8 cabe ao chefe do executivo municipal dirimir as dúvidas e omissões verificadas na aplicação desta lei poder expedir a normativa para a publicação e observância artigo 9 esta lei trará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário presidente 14 de outubro de 2015 a manda aqui na região prefeita municipal em sua mensagem a excelentia da senhora prefeita se dirige ao presidente de nove fundamentais da câmara municipal pela presente mensagem encaminhamos a essa igreja câmara municipal o incluso projeto de lei que é objetivo instituir a campanha natal legal premiada através da mobilização de incentivo a emissão de notas e cupons fiscais tendo como consumidor final sempre uma pessoa física e outras ações de apoio a campanha visse o aumento da arrecadação municipal e consiste na premiação de consumidores de mercadorias e serviços no âmbito do município de presidente quem deste modo na expectativa de que este seja acolhido coloca para a gente na força legislativa a apreciação após a casa administrativa atenciosamente a banda que está enviando prefeita municipal também o presidente do projeto de lei seria para apreciação das comissões desta casa projeto de lei de número 83 2015 de autoria do poder executivo municipal autoriza autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município do presidente que antes ainda outras providências a prefeita municipal de presidente que entra no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal prova em ela sanciona a seguinte lei artigo primeiro fica o poder executivo autorizado nos termos dos artigos 40 41 42 e 43 da lei federal número 4.320 a 4 a abrir crédito adicional especial ao orçamento do município presidente para o exercício financeiro 2015 no valor de 150 mil reais para atender a dotação orçamentária abaixo discriminada por solicitação da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e PESC Orgão Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e PESC Função Agricultura Extensão Rural Programa Agricultura e Desenvolvimento Rural Projeto Implantação e Implementação de Reis de Eletrificação em Propriedades Rurais Elemento de Despesa ou Alpes e Instalações Valor 150 mil reais Fonte de Recursos Oi Fundo Petróleo Artigo segundo serão utilizados como fonte de Recursos para fazer face à abertura do prédio especial de que está no artigo primeiro deste projeto de lei a anulação no valor de 150 mil reais da seguinte dotação Orgão Secretaria de Esporte e Desenvolvimento da Agricultura e Pesca Função Administração Subfunção Promoção Comercial Programa Agricultura e Desenvolvimento Rural Projeto e Implementação do Projeto Vida no Câmbio do Plano Nacional de Habitação Rural Elemento e Despesa Obras e Instalações Valor 150 mil reais Recursos do Petróleo Artigo 3º Crédito Adicional Especial de que trata esta lei será aberto por decreto municipal Artigo 4º Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro a que se refere para o artigo 16 da lei complementar 101-2000 por se tratar de despesas com recursos previstos no orçamento municipal Artigo 5º esta lei tem vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário Presidente 14 de outubro 2015 a manda Quinta Angel Prefeita Municipal em sua mensagem a excelente Cispa Agora a Prefeita se dirige ao Presidente López Parlamentar da Câmara Municipal pela presente mensagem encaminhamos a essa igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei que é objetivo abrir crédito adicional especial ao orçamento que já é tão possível de Presidente para o exercício financeiro em 2015 no valor de 150 mil reais em favor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesco A solicitação quis atender os munícipes nas atividades de implantação e ação e melhoria da qualidade de energia elétrica fornecida aos produtores rurais proporcionando a utilização de máquinas e equipamentos com melhor performance e economia de energia e consequentemente diminuindo custos de manutenção e operação considerando que em diversas localidades do município principalmente as mais distantes da sede a energia ofertada está chegando às propriedades com baixa intenção diminuindo o rendimento de máquinas e equipamentos e elétrico doméstico causando em muitos casos a queima dos gritos muitas propriedades são servidas com energia monofásica sendo que seus equipamentos são mais caros além de trabalhar e comportem a máxima de 12.5 KWR que não atende a contestas necessidades do setor produtivo local pretende-se atender ao artigo primeiro inciso décimo implantação e ou ampliação de rede de distribuição de energia elétrica e outro sistema de irrigação lei municipal número 1100 de 24 de setembro de 2013 na expectativa de que este seja acolhido coloco a presente proposta a apreciação dessa proposta caso legislativa requerendo sua apreciação em regime de urgência atenciosamente Amanda Quintarangel prefeita municipal também presente no projeto de lei segue para as comissões para sua apreciação e a missão de respeitivos para esse projeto de lei de número 84 2015 de autorismo dos vereadores Luiz Sérgio Silva Jordão e Bruno das Deve Silva presidente de 515 de outubro 2015 dispõe sobre a proibição da utilização de capacetes em estabelecimentos por gol privados e da outras providências os vereadores Luiz Sérgio Silva Jordão e Bruno das Deve Silva com assento nesta casa de leis venha o elevado plenário propor a seguinte lei artigo 1º fica proibido o ingresso e permanece em estabelecimentos por gol privados de pessoas utilizando capacetes artigo 2º os condutores e passageiros de motocicletas deverão retirar os seus capacetes ao adentrarem e enquanto permanecerem no interior de estabelecimentos públicos ou privados parágrafo 1º no caso de postos de abastecimento de combustível o condutor e o passageiro de motocicletas deverão retirar seus capacetes no momento em que estacionarem seus veículos para abastecimento artigo 3º os estabelecimentos públicos e privados deverão fixar em local de entrada cartazes com os dizer proibido o uso de capacete para ingresso e permanência neste local acompanhados do número da presente lei artigo 4º o descumprimento da presente lei sujeitará um infrator ao pagamento de multa no importe de 500 reais que será aplicado em dobro em caso de reincidência artigo 5º é facultado aos proprietários e atendentes de estabelecimentos comerciais recusar atendimento a pessoas que estejam em desacordo com os artigos 1º e 2º desta lei artigo 6º esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e será regulamentada no que for necessário artigo 7º revogam-se as disposições a encontrar Luiz Sérgio Jordão vereador Bruno das Né Silva vereador em sua justificativa os senhores vereadores assim se pronunciaram tem-se percebido crescente aumento dos rins de violência e criminalidade no município de Presidente Quente na sede e nos distritos com ocorrência de casos de homicídios furtos e roubos notadamente no comércio local observa-se que em muitos casos de roubos e furtos em estabelecimentos comerciais os criminosos utilizam-se de motocicletas escondendo-se aos seus rostos sobre capacetes ou que em diabetizando a sua identificação e dificultando as investigações da polícia a presente proposição visa garantir maior segurança nos estabelecimentos públicos e privados impedindo a entrada de pessoas trajando capacetes a segurança é dever do Estado e que o cidadão tem o direito de sentir-se seguro em sua residência e nos locais públicos tendo sua integridade em patrimônio protegidos contra a ação de criminosos ante o esforço apresenta-se este projeto de lei contando desde já com o apoio dos novos vereadores para a sua aprovação em favor da segurança dos munícipes de Presidente Ken Presidente Ken 15 de outubro de 2015 Luiz Sérgio Silva Jordão vereador Bruno Tastelho Silva vereador da mesma forma o presente projeto de lei será seguirá pelas comissões na casa nos respectivos falecerem se eu pretende antes de encerrar eu gostaria apenas de justificar a medida do Departamento Jurídico está gostando com o conhecimento quase na hora da sessão dos demais vereadores que tiveram mais cedo tomaram conhecimento mais cedo que receberam lá na nossa recepcionista a cópia da respectiva em função disso acontecimentos lamentáveis que vem acontecendo nós tomamos a providência de conceder aos senhores vereadores o tempo mínimo para que eles possam examinar detalhadamente a alisadas emitidas pelo Poder Executivo pelos membros do Poder Executivo e apresentar e apresentar as sugestões de devidas correções que se fizerem necessárias em tempo ágil para que na próxima sessão tenhamos então subsídios para discutir e votar na íntegra a ata da sessão anterior seguindo não é aí seguimento de regimento interno uma decisão de uma reunião feita no Departamento Júri da Câmara na preservação da emissão dos documentos que ali são feitos pelos nossos funcionários pedimos escusa por só comunicar quase na hora da sessão porque os vereadores chegaram aqui mas essa comunicação estava pronta desde antes de homem mas somente hoje os vereadores tiveram conhecimento eu peço desculpa ao vereador porque a minha pronunciada é que votaria usar a árvore de hoje não votaria já havia sido decidida anteriormente eu sou velhado peço desculpas por isso para encerrar se eu pretende gostaria de parabenizar a nossa colega Esté que hoje completa mais um ano de vida hoje dia 15 nossa colega Esté está completando mais um ano de vida a quem nós colegas da Câmara Municipal desejamos de muitas felicidades que essa data se repita por muitos anos a falta está encerrada seu presidente fraquear a palavra do vereador vereador Daniel mais uma vez agradeço a todos como o presidente novos colegas vereadores e a população que nos assiste pela internet seu presidente eu gostaria apesar de não ter passado a hora do dia mas fazer a seguinte solicitação que o departamento jurídico por favor doutor Piaz enviasse a secretaria competente que eu entendo ser a secretaria de obras e serviços públicos a seguinte solicitação que fosse de urgência urgentíssima tomada providência com relação a limpeza do corte de batalha a população tem reclamado tem questionado e até a equipe dos agentes de entrevista também faz essa solicitação visto que a gente tem percebido nos últimos dias uma altíssima ou seja uma altíssima proliferação de mosquitos e parabenizar os agentes de entrevista com a sua equipe que tem feito o trabalho a contempo mas não tem sido suficiente devido a grande quantidade de mata e sujeira que tem no corte já começou graças a Deus começou aí as obras da nossa galeria primeira etapa mas o corte está muito sujo não fosse encaminhado se possível amanhã essa solicitação para que a secretaria de obras e serviços estivesse fazendo essa limpeza urgente do nosso corte dando um pouco mais de tranquilidade da população e com relação a indicação 073 2015 que o vereador Daniel protocolou nessa casa de vereadores eu gostaria de também solicitar a secretária de agricultura que olhasse com mais carinho para os nossos agricultores visto que a gente tem percebido uma grande ajuda mais do que merecida aos produtores mas a gente tem percebido que os nossos agricultores que produzem as nossas frutas abacaxi acrano maracujá e outras frutas mas tem ficado meio que de lado então que fosse com urgência providenciada também esse benefício aos produtores de alimentos e de frutas no nosso município ao calcário e ao abuso também porque as minhas palavras uma boa noite a todos e Deus abençoe vereador dizem boa noite presidente novos colegas vereadores público presente boa noite a todos bem dia 15 de outubro é um dia muito especial dia dos professores eu quero parabenizar todos os colegas professores também parabenizar minha sobrinha da Iná que está lá em São Paulo hoje está também completando mais um ano de vida ela e minha mãe fazem aniversário hoje no dia 15 e almocei hoje com minha mãe espero hoje poder jantar com a nossa colega Esther que hoje também está fazendo aniversário parabéns para todas elas mandar um abraço bem especial para todos os professores ontem nós tivemos um jantar maravilhoso a nossa secretária Sabrina ofereceu um jantar para os professores foi muito bom eu estava lá toda de rosa toda aquela campanha lá de da fronteira de rosa mas é a campanha da gente fazer o autoexame para não termos o câncer de manto nós estamos no mês da campanha vamos procurar os postos de saúde mamografia no município está sendo oferecida para todas as mulheres vamos fazer o teste de afalpar o seio ver se tem um garocinho vamos correr enquanto é tempo tem gente que tem medo lá daquela prensa lá da nada lá do rosa mas ainda vale a pena no mês de novembro eu vou mandar o recado para os homens porque aí no mês de novembro eu vou para os homens fazer o exame e agora no mês de outubro somos nós as mulheres que nós nos cuidamos por isso nós não vamos deixar acontecer como muitas colegas aconteceu tem lá deixa a vinha puro arranja um problemão uma coisa que hoje tem cura né gente então vamos fazer o alto exame mas eu quero pedir mesmo a atenção dos meus colegas vereadores com muito carinho o que eu vou pedir eu sou sócia fundadora da Pestalose gente quando Dona Tati fundou a Pestalose em Kennedy eu fui uma das sócias fundadoras junto com Dona Tati o propósito da Pestalose é uma coisa linda maravilhosa vocês não tem noção o que aquelas 70 crianças recebem lá tem fisioterapeuta enfermeira fonodiólogo alimentação maravilhosa igual a casa não é como a escola que é só aquela merenda de 10 horas né tem o café da manhã tem o almoço às vezes para muitas daquelas crianças que estão lá é a única refeição são as únicas refeições que ela recebe é o que ela come dentro da Pestalose que às vezes dentro de casa não tem nada tudo bem sei do amor e do carinho que todos nós temos pela Pestalose lógico a Pestalose ela está órfã em Presidente Kennedy ela está sem pai e sem mãe por quê? a Pestalose é uma organização não governamental ela não pertence ao município nem pertence ao Estado então ela vive de doação ou de parceria e graças a Deus a prefeita fez uma parceria com a Pestalose e ainda vem mantendo o pagamento dos funcionários mas são 12 repasses 12 repasses porque o ano tem 12 meses mas a gente sabe que quando chega no final do ano tem o 13º para o funcionário e o recurso já não dá para estar sobrando para esse 13º por que eu estou falando isso? eu estou falando porque eu vou às reuniões e às prestações de conta da Pestalose então a gente sabe hoje quase 30% do recurso da Pestalose vai para FGTS para aqueles impostos que tem então vejam bem eu queria fazer um convite aos colegas vereadores para quinta-feira a gente chegasse aqui pelo menos 3 horas para nós irmos lá na sede da Pestalose esse equívoco da casa que o senhor Daniel Mandil vendeu para a prefeitura e que hoje é sede da Pestalose ele vendeu vai receber ou já recebeu o dinheiro é dele porque ele é bobo de dar parte para ninguém eu acho que isso aí foi alguma coisa que alguém jogou no ar do município que alguém recebeu com uma parcefa eu tenho certeza que a carapuça não coube para o Daniel como não coube para mim e eu acredito que para nenhum colega a princípio nós ficamos preocupados achando que a casa não era uma casa a altura para atender bem a Pestalose mas estive pessoalmente lá a casa é bem ampla eu digo até que ela é bem maior do que aquela que é do Romário hoje que foi o ex-prefeito Aguísio Correia que é uma das melhores casas que tem em Kennedy perguntei ao Romário que preço vai sua casa hoje do Romário ele é um vendo por um milhão a casa está avaliada de oitocentos a um milhão então se a casa que era do senhor Daniel Antio foi comprada para servir a Pestalose por quinhentos e poucos mil foi um bom negócio que se fez eu agradeço ao executivo por amparar a Pestalose a Pestalose está sem convênio com o Estado porque a Pestalose não tinha residência então gente se nós não fazemos parte do processo se nós não estamos lá se a gente não convive fica fácil da gente ser influenciado e eu como conheço todos aqui e sei do apreço que tem pela Pestalose queria convidar para quinta-feira às 15 horas a gente ir lá para a gente tentar fazer parte dessa Pestalose e resgatar porque se nós não defendemos a Pestalose a Pestalose no município vai acabando a fechar ela precisa do apoio da gente eu quero saber se eu posso juntar os colegas vereadores que na última prestação de contas Betânia veio aqui e convidou mas só foi eu e mais outro vereador eu gostaria muito que vocês fossem para ver de pé quais são os defeitos o que está certo o que está errado o que nós podemos ajudar que a Pestalose tem que ser viva no município tá bom? Obrigada Muito boa noite a todos seu presidente minhas diretores nossos colegas vereadores o meu presente eu quero deixar aqui meus parabéns também aos professores a nossa colega de Zerli da classe uma ótima professora já educou muitas crianças carinho muito grande pela escola de Jacqueira já foi secretária de saúde também de educação quero parabenizar você e parabenizando você parabenizo a todos os professores do município do presidente Kennedy e também quero aproveitar parabenizar a ação que estão fazendo sobre o doutor Rosa que a colega me falou realmente é uma ação ótima que a secretaria de saúde está fazendo uma prevenção eu acho que as mulheres de presidente Kennedy não só de presidente Kennedy como todo o Brasil devem se cuidar aproveitar essa oportunidade contendo aqui presidente Kennedy e fazer os exames porque realmente essa doença é ela é muito terrível pega pessoas de surpresa igual nós temos aí muitos casos por aqui já aconteceu no nosso município então eu peço a todas as mulheres que vão fazer os seus exames porque não é bicho de sete cabeças não isso aí é para é para melhorar a saúde de vocês mesmos a prevenção e em relação quero pedir também com muito carinho aqui aos colegas vereadores igual o Daniel falou é que nós tomamos um outro rumo é aqui na nossa sessão nas nossas reuniões porque às vezes até o público que está nos assistindo às vezes está se enjoado todas as vezes essa discussão nossa aqui na Câmara às vezes é uma discussão que não leva a lugar nenhum uma discussão pessoal às vezes então peço um carinho aos colegas vereadores que estão entrando por esse caminho que vão dar uma cortada disso aí vão ver o que é correto se tem alguma coisa incorreta faça denúncia vai lá leva o nome da pessoa faça denúncia porque se eu estiver aqui como vereador fazendo alguma coisa errada pode levar meu nome lá e fazer denúncia não tem medo pode fazer então o que eu peço aos colegas vereadores que vamos mudar o rumo dessas coisas vamos cuidar mais das coisas do município e vamos largar certas picuinhas porque as picuinhas só vai trazer gente de excursão coisas que não deve a gente falar às vezes fala então por isso que de uma parte eu colega Bruno se ele era todos ou ele citou a uma pessoa porque graças a Deus a carapuça também não não dá para entrar essa carapuça em mim mas eu fico triste pelas palavras se ele realmente falou essa palavra assim eu acho que ele está mais do que correto chegar a lhe pedir eu também tenho interesse de saber como foi a palavra que ele citou para que a gente fique sabendo eu mais um muito obrigado boa noite a todos e desculpa alguma coisa se eu ofendi o colega melhor boa noite a todos por um presente obrigado por vocês terem vindo na câmara obrigado você que nos assiste em casa queria dar feliz dia das crianças já passou mas todo dia desde a criança mas dia 12 é o dia que oficialmente a gente comemora nossos filhos nossos sobrinhos crianças da comunidade do município então parabéns a todas as crianças também foi meu dia eu quero ser uma eterna criança e transbordar de alegria do meu dia a dia nosso parabéns a todos os professores do nosso município aqui bem representados pela vereadora Dizerri nossa professora Tobi e nossa professora Claudiane inclusive já já lecionou até para um dos meus filhos e disse de passagem eu tenho que enaltecer elogios pelo trabalho pela educação e pelo profissionalismo então parabéns Claudiane parabéns Gil e agradecendo e parabenizando vocês pela educação para as crianças eu estendo isso a todos os outros professores do município que se dedicam e que se esforçam para dar um pouquinho de conhecimento de qualificação levando nossas crianças ao crescimento acho que é muito importante o trabalho do professor o engenheiro tem que passar pela sala de aula o advogado o juiz o promotor então a função de professor o primeiro entendimento é a mais importante de todas as outras porque todas as outras dependem de passar na sala de aula sentar e ter a aula então parabéns professores pedir desculpa se eu precedi aos nossos colegas minha postura vai eu vou tentar além de ser um pouco mais sucinto resumir as minhas falas direcionar melhor ser mais claro ainda do que eu já sou mas em momento nenhum o seu misto e deixar de fazer o que eu acho que tem que ser feito nós estamos aí para cumprir nosso papel de vereador e até 31 de dezembro de 2016 assim eu farei aqui na casa para honrar aquelas pessoas que me elegeram e alegradas o que eu acho que o eleitor se sente feliz em dar um pobre vereador que age de maneira correta e que defende os interesses do município então minha postura vai continuar só na mesma mas logicamente procurando não cometer excessos se assim os cometer eu peço desculpas a todos queria deixar aqui os parabéns a Steg Deus abençoe profundamente a vida dela vereador Sérgio também vereador papai do céu domínio que te abençoe te proteja você e sua família espero que você faça um churrasco não está fácil para ninguém mas vossa excelência pode comprar uma carne lá com um prazo lá e chamar os colegas então meus parabéns que Deus te proteja para resumir mais uma vez agradecer aquelas pessoas que se manifestam que me que me param na rua me dando os parabéns pelo meu trabalho eu sei que eu não sou unanimidade nem quero ser vou ser criticado vou ser acertejado mas a maioria ainda me aplaude se assinar o que eu tenho acertado mais do que errado vou procurar acertar mais eliminar os erros e multiplicar os acertos então obrigado todas as manifestações de carinho de apoio e estamos juntos na defesa do povo de guia de nosso município obrigado presidente quero cumprimentar meus colegas vereador ao povo presente e a próxima sessão nossa vai ser no dia 22 não tendo mais nada a tratar da cara encerrada a sessão